Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me confieses. Sigo a sentir ou me levanto, com esses meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, Senhor, salve todos os meus braços, e antes que haja em mim palavras. Sei que todo mundo me conhece, Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta, tu as mãos em mim refusam. Tal ciência grandiosa, não alcanço de tão alta. Senhor, eu Salvador que eu sondas. Senhor, eu sigo muito extremamente entenderem. Senhor, eu que te abari a terra do Lúcio. Senhor, eu sei que eu failedi até o céu. Senhor, eu sei que Tu me sondas 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 Senhor, eu sei que Tu me amas Senhor, eu sei que Tu me amas Senhor, eu sei que Tu me amas Senhor, eu sei que Tu me amas